Salve, salve galera, hoje de domingão estamos aqui na São Paulo, para aqui de novo com a Raquel, fala aí Raquel, tudo bem mulher? E você, como é que tá? Isso aí, preparada para o salto? Vamos lá né, dizer que tá preparada, a gente não tá, né? Isso aí, show de bola, primeira vez, isso aí mulher, a sua aventura começa ali acima dessas nuvens aí, mais de 12 mil pés, 200 km por hora, vamos que vamos, isso aí, então me viu na sua frente, sorria o seu paparazinha da aventura, beleza? Toca aí, até daqui a pouquinho, é nóis, valeu Raquel, tchau mais. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti